Olá, eu me chamo Thais Maia, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia da Universidade Federal da Bahia, orientado nesse trabalho pelo professor Pablo Rafael Oliveira, do Laboratório de Genômica de Dências Complexas do Instituto de Biologia da UFU. Nosso trabalho é intitulado Variantes do NLRB12, IL-17NC e FNA-10 como fatores genéticos para síndrome formatória multissistêmica em pacientes previamente saudáveis. Em abril de 2020, houve um aumento do relato de casos de choque hiperinflamatório em pacientes pediátricos na Europa, inicialmente em Londres e depois em demais países. O quadro era semelhante ao síndrome de Kawasaki e era caracterizado por febre persistente e envolvimento de múltiplos órgãos e sinais inflamatórios. Mas foi observado também que esses pacientes tinham evidência de infecção pelo SARS-CoV-2, seja por sorologia ou por história de contato com pacientes confirmados. De lá pra cá, múltiplos estudos foram tentados desvendar um pouco e caracterizar a síndrome e também associar fatores genéticos com o desenvolvimento da mesma. O nosso objetivo com esse estudo foi justamente identificar variantes genéticas que poderiam ser determinantes para o desenvolvimento de síndrome formatória multissistêmica na pediatria. Para isso, recrutamos pacientes de três hospitais, dois deles em Salvador e um em Recife. Convocamos esses pacientes, fizemos uma entrevista clínica e coletamos células para extração do DNA. Para critérios de inclusão, utilizamos os critérios diagnósticos do CDC, que são idades abaixo de 21 anos, febre por mais de 24 horas, sinais inflamatórios, envolvimento de dois ou mais órgãos sem diagnóstico alternativo e com confirmação de exposição ou contaminação pelo SARS-CoV-2. Foi então preparada a biblioteca e encaminhado o material para o sequenciamento completo da exoma desses pacientes. O nosso ano foi composto por 21 pacientes previamente saudáveis. As características clínicas, intervenções médicas e achados laboratoriais podem ser evidenciadas nesses gráficos. 100% dos nossos pacientes tiveram febre, seguido por orginofagia, tolse, linfodinomegalia cervical, astenia e aginamia. Podemos observar também a presença de sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito e dor abdominal. As principais complicações foram sepsis e choque séptico. E o manejo desses pacientes foi realizado com imunoglobulina intravenosa e costicosteroide em associação. Entre os assados laboratoriais podemos observar alterações locométricas com neutrofilia, linfopenia e marcadores laboratoriais de inflamação, como elevação de dedímero, hiperfereitinemia, elevação de PCR e de LTH. Além disso, hipofeminemia, alteração de enzimas hepáticas e também de creatinina em alguns desses pacientes. Pós-sequenciamento de exoma, encontramos 265.627 variantes únicas nos nossos 21 pacientes. Destas, 65.286 eram variantes em exom ou em locais de splicing. Realizamos, então, a priorização de variantes, inicialmente selecionando os 126 genes que já foram relatados como envolvidos na infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Após isso, aplicamos filtros de frequência. Por se tratar de uma síndrome rara, consideramos também que a variante deveria ser rara por estar envolvida nessa síndrome. E também utilizamos o CARD e o GDI para a seleção de variantes deletérias. Ao fim, encontramos 9 variantes em 3 genes. Nessa tabela, nós podemos observar as variantes encontradas. 5 delas em 6 dos nossos pacientes, localizados no gene NLRP12. 3 no gene IL-17-RC e 1 no gene IFNA10. Esses 3 genes estão envolvidos no processo informatório e já foram descritos como envolvidos, no caso do NLRP12, na própria síndrome informatória multissistêmica e outros 2 como envolvidos em outros processos autoinformatórios. Podemos, então, concluir com esse estudo que variantes raras e deletérias em regiões codificantes dos genes NLRP12 e IL-17-RC e FNA10 podem contribuir para a ocorrência de síndrome informatória multissistêmica pediátrica. Por fim, trago aqui as principais referências utilizadas para a elaboração desse estudo. Tchau. Tchau.